Vem comigo, eu preciso de vocês. E escute essa canção, que é pra tocar no rai, o rai no seu coração. Você me quintoniza, e a gente então se liga nessa sensação. Aumente o seu volume, que o seu homem não tem remédio, 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 Nós, pelo meu nome, não me chamas Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia E nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia E nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume Que o seu homem Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio não Aumente o seu volume E o filme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio não E agora sim Aqui pra nós Pedro, meu nome, não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua praia Deixa eu me deitar na tua praia Deixa eu penetrar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu penetrar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escuta essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio eu sou o seu coração Você é muito bonita Que a gente então se dedica Nessa sensação